Muito bem, boa tarde a todos. Meu nome é Roberto Azevedo, sou embaixador e representante permanente do Brasil, junto ao MC em Genebra. O motivo dessa conversa com vocês é porque ao longo dessa semana houve uma série de encontros em que nós tratamos, sobretudo, da questão do algodão. Então, portanto, o contencioso entre Brasil e Estados Unidos, na Organização Mundial do Comércio. Esses encontros aconteceram em um primeiro momento, nos dias 17 e 18, portanto, terça e quarta-feira, entre as delegações dos dois governos. A delegação brasileira, que eu chefiei, teve representantes não somente do Ministério das Relações Exteriores, mas também de outros órgãos públicos, como o Ministério da Agricultura, o MEDIC, CAMEX. E a delegação americana foi chefiada pelo negociador agrícola do USDR, que é o representante comercial dos Estados Unidos, o embaixador Islam Siddiqui, e foi composta por integrantes também do próprio USDR e também do Departamento de Agricultura norte-americano e, naturalmente, da embaixada em Brasília. Hoje, pela manhã, houve um encontro entre os dois setores privados, portanto, do lado brasileiro estavam a Brapa, Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, do IBA, o Instituto Brasileiro do Algodão, e várias associações regionais de produtores. E dos Estados Unidos estavam representantes, sobretudo, do NCC, que é o Conselho Nacional do Algodão. Nesse momento, foram abordados alguns aspectos do contencioso, mas é importante notar que ali não se trata, nessa reunião de hoje, entre os dois setores privados, isso não se trata de uma negociação. Essa negociação acontece, naturalmente, entre os dois governos. mas, sim, havia uma troca, ou houve uma troca de ideias e de informações que nós esperamos que possa, eventualmente, ajudar no trabalho dos dois governos para encontrar uma solução mutuamente satisfatória. Essa reunião se segue hoje à tarde, eu entendo, entre os dois setores privados, quando eles deverão estar tratando de assuntos de uma possível agenda positiva entre os dois. por exemplo, na área de promoção do algodão, encontrar maneiras de abrir mercados para o algodão, e a cooperação se daria entre os dois setores privados. É um diálogo que nós esperamos que continue frutificando. No que se refere ao encontro oficial entre os dois governos, esse encontro aconteceu sob a égide de dois instrumentos. Isso é um memorando de entendimento entre o Brasil e os Estados Unidos, e um acordo quadro que foi assinado entre os dois países. Esses instrumentos foram assinados nos meses de abril e junho de 2010. Desde a assinatura desses dois instrumentos, as delegações dos dois países têm se encontrado trimestralmente, de maneira alternada, uma vez no Brasil, uma vez nos Estados Unidos, para buscar uma solução mutuamente satisfatória para a disputa. Durante esse período, o setor cotonicultor brasileiro vem sendo compensado por pagamentos mensais idênticos, no valor de 12 milhões e 275 mil dólares. Isso equivale a uma soma anual de 147 milhões e 300 mil dólares. Esse foi o montante que a OMC determinou ser o prejuízo estimado e sofrido pelo produtor brasileiro pelos subsídios à produção do algodão nos Estados Unidos. Da mesma forma, os programas de garantia de crédito ao longo desse período, desde, portanto, abril e junho do ano de 2010, os parâmetros de funcionamento das garantias de crédito vêm sendo alterados de acordo com os gatilhos e os ajustes previstos no acordo quadro entre os dois países. Evidentemente, esses ajustes não levam à solução da disputa, ou seja, o fato deles estarem sendo feitos, isso não significa que nós chegamos ao entendimento bilateral, que nós chegamos a uma conclusão satisfatória, mas esses ajustes caminham na direção do que poderia ser uma resolução. Portanto, nos aproxima de uma resolução mutuamente satisfatória. Uma conclusão importante, que vale a pena notar nesse encontro desta semana, foi relativa àquela incerteza que se colocava sobre o momento em que se extinguiriam os efeitos dos dois instrumentos, do memorando de entendimento e do acordo quadro, uma vez que a lei agrícola americana expira no dia 30 de setembro próximo. Então, se colocava uma dúvida do que aconteceria, se a partir daquele momento se encerrariam os efeitos dos dois instrumentos. E houve, nesta reunião, um acordo das duas delegações de que, na hipótese de existir uma curta extensão da lei agrícola para permitir que o Congresso americano termine os seus trabalhos e coloque em vigor a nova lei agrícola, aquela que vai repor ou vai substituir a lei atual, durante esse período, os instrumentos bilaterais que existem seguirão em vigor. Portanto, em primeiro lugar, as negociações para encontrar uma solução satisfatória seguirão. E, em segundo lugar, as compensações financeiras e todas as demais obrigações previstas nesses dois instrumentos seguem em vigor. No que tange aos subsídios domésticos, a delegação brasileira transmitiu nesses encontros preocupações, preocupações mais detalhadas e específicas sobre os programas que estão em exame no Congresso norte-americano. São programas muito complexos, com muitas peças móveis, e os efeitos distorsivos desses programas podem variar muito em função dos parâmetros numéricos que você possa inserir em cada uma dessas peças móveis. Ou seja, com uma mesma arquitetura legal, com o mesmo programa, dependendo dos números que você coloca em cada uma daquelas caixas, você pode ter resultados que são razoáveis e você pode ter resultados que são absolutamente inaceitáveis, evidentemente, do ponto de vista do Brasil. Então, à luz da complexidade desses programas, nessa semana, o que nós procuramos com os americanos foi entender melhor como que funcionam esses programas. Trocamos informações preliminares sobre o funcionamento de cada um dos elementos desse programa. Com isso, a nossa expectativa é de que as simulações e o engajamento futuro se dê de maneira mais mais produtiva. Nossas projeções preliminares demonstram que é particularmente inquietante o grau de distorção desses programas, sobretudo em cenários de preços baixos. Nesses cenários de preços baixos, o produtor brasileiro sofre um golpe duplo. O primeiro com a perda de renda, com a supressão dos preços causada pelos subsídios americanos. E, em segundo lugar, o produtor brasileiro tem que competir com o excedente de produção que também é provocado por esses subsídios. Por outro lado, em cenário de preços altos, nós não vemos razão para uma rede de proteção adicional, que é distorsiva, é artificial e que não se justifica em função justamente dos preços altos. No nosso entendimento, não há nenhuma justificativa convincente para uma intervenção do governo nessas situações de remuneração adequada, salvo em situações verdadeiramente excepcionais. A nosso ver, o produtor não pode estar completamente imune às forças do mercado. Ele tem que responder aos estímulos do mercado e não aos estímulos do tesouro. A delegação brasileira deixou muito claro para os nossos interlocutores que, da forma em que os programas estão desenhados, em particular na versão que foi aprovada no Senado norte-americano, não permitirão um entendimento mutuamente satisfatório. A versão que está em exame na Câmara de Representantes é ainda mais distorsiva. E, portanto, dispensa maiores comentários. Os programas de garantia de crédito, que também são muito importantes do ponto de vista brasileiro, não sofreram qualquer alteração digna de nota em qualquer das duas versões, seja no Senado, seja na Câmara de Representantes, o que é muito preocupante. Muito preocupante porque esses são programas que distorcem muito as condições de competição e são subsídios proibidos pela OMC. Esses ajustes são importantes, são necessários para que Brasil e Estados Unidos cheguem a uma solução mutuamente satisfatória, e nós achamos que, nesse caso em particular, nós estamos muito atrasados nas conversações. Para complementar esse relato que eu estou fazendo para vocês, eu lembro que tem alguns temas que não estão diretamente ligados ao contencioso do algodão, que também são tratados, conversados, abordados nesses encontros. Trata-se, em particular, da cooperação na área sanitária. E, nesse caso específico, nós constatamos que, no que diz respeito, por exemplo, à carne suína, as coisas vêm evoluindo de maneira satisfatória e é um tema que está essencialmente resolvido. Mas nós continuamos preocupados, porque, apesar de os Estados Unidos estarem cumprindo com as obrigações de transparência que foram acordadas nesse momento, em 2010, ainda há um atraso muito grande, do nosso ponto de vista, para a viabilização de exportações de carne fresca para os Estados Unidos. Nós vamos continuar, portanto, trabalhando sobre esses temas. Para concluir, eu diria, lembro que a próxima reunião entre as partes acontecerá no mês de outubro, em Washington, dessa vez, e o governo brasileiro, neste momento, vai se preparando para todos os cenários possíveis, tanto de conclusão da nova lei agrícola no final de setembro, portanto, entrando em vigor já no dia 1º de outubro, quanto para um cenário em que a elaboração da nova lei agrícola se estenda por mais alguns meses. Da mesma forma, nós estamos nos preparando para cenários em que nós cheguemos a uma solução mutuamente satisfatória e para cenários em que essa solução não seja alcançada. Esses cenários negativos, evidentemente, não são o nosso desejo. Nós conseguimos evitar uma situação muito difícil, com medidas de retaliação em 2010, esperamos que consigamos evitar de novo, desta vez, agora. Nós temos pouco tempo, e a nossa expectativa é de que esse diálogo tem que ser intensificado nas próximas semanas, para evitar um cenário que não interessa a nenhuma das partes. É isso que eu teria para dizer, de uma maneira preliminar, e, se vocês tiverem perguntas, eu vou tentar responder da melhor maneira possível. Tem uma Eliane ali naquele lado. Eu ia pedir que as pessoas, por favor, quando fizerem as perguntas, se identifiquem e identifiquem também o veículo para o qual elas trabalham. Eliane Oliveira, do Jornal Globo. Embaixador, só para eu entender, ou seja, ou o limite para que o governo brasileiro tome qualquer providência, ele está sendo comandado pela aprovação da lei agrícola no Congresso. Ou seja, se ela for aprovada no fim de setembro, ela entrar e vai igual em outubro, e esses programas que estão sendo passarem, aí, sim, o governo poderia trabalhar com um cenário mais negativo que a retaliação. Então, se estender por mais um mês, ou seja, enquanto a lei agrícola está sendo preparada, ainda há um tempo para chegar ao entendimento, a se negociar isso? É exatamente isso. Enquanto não existir a versão final, enquanto a versão da nova lei agrícola estiver sendo negociada no Congresso, nós temos a expectativa, a esperança, de que seja possível algum tipo de engajamento entre as duas partes que permita uma lei agrícola aceitável para as duas partes. Na medida em que essa nova lei agrícola não esteja em vigor, nós não temos como analisar se a nova legislação atende ou não aos interesses brasileiros. Só para complementar, essa lei agrícola, quando o senhor fala que está preocupado com o que está sendo... O que representa isso em termos de... Tem como quantificar em dinheiro, em termos de subsídios novos nos Estados Unidos? Tem como quantificar a cara dessa lei agrícola que está sendo gestada no Congresso americano? Como eu disse, bom, eu posso falar um pouco de algodão, eu prefiro falar um pouco de algodão. Em termos de algodão, esses números, como eu estava dizendo, você tem várias peças móveis no programa. O programa tem muitos parâmetros. Dependendo dos números que vocês colocam nesses parâmetros, o resultado, o montante de subsídios, de dispêndios e de distorção de preço muda consideravelmente. Então, o que é importante para a gente é ter uma noção de quais são os parâmetros que estão ali. Quer dizer, com a mesma arquitetura de programa, dependendo dos números que você coloca em cada um daqueles elementos variáveis, você tem montantes de subsídios que mudam de uma maneira extraordinária. Podem ser um valor X e pode ser 3X. Depende de como você monta esses números. Por isso que é difícil, neste momento, para o governo brasileiro avaliar se o que está saindo dali é uma coisa que é aceitável para o Brasil ou não. Neste momento, com os números que estão sendo trabalhados, que estão presentes lá na minuta, no projeto de lei, hoje, nosso entendimento é de que, claramente, o que está ali não é satisfatório para o Brasil. A distorção e os dispêndios estão muito acima do que nós gostaríamos de ver. E esses números variam muito. Nós, hoje, tivemos reuniões... Hoje não, essa semana tivemos reuniões em que nós procuramos entender melhor como é que funciona um programa para, justamente, ajustar as nossas simulações e ver quais são os dispêndios que decorreriam disso tudo. Então, justamente por nós não termos ainda clareza de como que funciona, eu prefiro não dar número, porque eu posso estar dando números para vocês que são baseados em simulações equivocadas. Então, eu prefiro evitar passar números para vocês neste momento. Posso falar, sim, de uma maneira geral, dizer que, em preços baixos, os valores podem ser altos, provavelmente não tão altos quanto eram os programas anteriores. Em preços altos, os valores, há dispêndio aonde nos programas anteriores não haveria dispêndio. Então, é um balanço. A gente tem que ver nas duas situações, preços baixos, preços altos, preços projetados, e ver que tipo de distorção existe, que tipo de dispêndio existe em cada uma dessas situações. É complicado mesmo. Então, não adianta esperar que vai sair daqui, ou pelo menos de mim agora, uma frase cabalística sobre números que não vai acontecer. Embaixador Lisandra Paraguaçu, do Estadão. São algumas questões. Uma delas é o que eu ia fazer, é o que a Eliane fez, mas eu queria saber o seguinte. Você já tem uma noção de se empataria com o que tem hoje, ou se pode ser ainda pior? E a minha outra questão é a seguinte. Há alguns meses atrás, na verdade, no ano passado, se imaginava que nessa negociação da lei agrícola, alguns subsídios podiam cair, caiu do etanol, por exemplo, e que outros podiam cair, que a situação estaria melhor e que talvez essa lei agrícola fosse um pouco menos cheia de subsídios. Aparentemente, isso mudou. Eu queria saber o que aconteceu nos Estados Unidos, que levou a essa regressão, pelo menos dessa expectativa. Bom, nós nunca nos iludimos muito com relação a receber de saída uma lei agrícola que resolvesse o problema. Seria irrealista, eu acho, imaginar que esse cenário tão otimista pudesse se materializar. Então, eu não acredito, a segunda parte, pelo menos, do seu comentário, de que houve uma reversão, de que piorou, com a expectativa original, acho que não, honestamente, acho que não. O que eu posso dizer para você é que, quanto à primeira parte da sua pergunta, se piorou, se melhorou, foi o que eu disse para vocês. Depende dos números que você coloca ali. Números que são multiplicadores, fator de dedução, cobertura de perdas, que eu me recordo, são pelo menos uns seis ou sete parâmetros diferentes que podem atuar de maneiras diferentes no resultado dos dispêndios e da distorção. Alguns dispêndios distorcem mais, outros distorcem menos. Depende de como que você joga com essas peças todas. Neste momento, nós não temos a menor dúvida de que os números que estão lá, com a arquitetura que está lá, é pior. Não temos a menor dúvida disso. Mas, uma configuração diferente desses mesmos parâmetros, dessa mesma arquitetura, pode chegar a um resultado que não é tão distorcivo. Então, como está hoje, nós achamos que é pior. Mas dá para melhorar? Dá. Tem que fazer algumas modificações, tem que fazer alguns ajustes. Se esses ajustes serão possíveis, serão aceitáveis para os dois lados, é uma dúvida que todos nós temos. Boa tarde. Sou o Jeff Lewis, de Dow Jones Newswires. A primeira pergunta é, você disse que o acordo de 2010 pode ser estendido, a ser necessário, preciso por um período corto. Vocês têm um deadline, um data limitado para isto, depois que vocês vão dizer, chega. E depois, queria saber se há uma resolução não satisfatória pelo Brasil, qual será a reação do governo brasileiro? No que diz respeito a esse prolongamento, a essa extensão do prazo para a continuação das negociações, ou para a conclusão da nova lei agrícola, nós, diplomaticamente, chegamos a um entendimento bilateral de que essa extensão tem que ser curta. E aí cada um vai no dicionário e encontra o que significa a palavra curta. Neste momento, a nossa expectativa é que curto é algo que não é longo. Agora, eu acho que nós vamos deixar mais adiante para decidir exatamente quão curto isso precisa ser. Nós precisamos, na verdade, ter uma clareza maior sobre como o processo americano vai se desenvolver no Congresso. Eu acho que ninguém com quem eu falei até agora, da parte americana, soube ser muito taxativo, ou pode ser muito taxativo com relação a dar prazos exatos. Então, eu prefiro, nesse momento, não me comprometer com a definição da palavra curta, mas é a palavra que vale hoje. Quer dizer, nós não esperamos uma extensão que seja longa. O que é curto? Quando nós virmos, nós vamos saber o que é curto e o que não é. A segunda parte, que é com relação à reação do governo brasileiro, eu lembro que nós, essa situação que nós estamos vivendo hoje, nós já vivemos antes. E era a situação, justamente, em 2010, em que havia um descumprimento norte-americano das suas obrigações contratadas na OMC, a não implementação das decisões do órgão de solução de controvérsias, e, naquele momento, o governo brasileiro se preparava para adotar contramedidas. E essas contramedidas tinham um montante já especificado, tinha uma lista de produtos, tinha uma lista de medidas possíveis na área também de propriedade intelectual, e isso tudo foi suspenso com os dois acordos. O que acontece hoje é que o governo brasileiro, tendo presente que há possibilidade de um desfecho negativo já em 30 de setembro, eu não sei se vai acontecer ou não, mas é possível que em 30 de setembro já saia uma nova lei agrícola americana e que o Brasil não esteja satisfeito com ela. Nessa situação, nós estamos já nos preparando a um grupo de trabalho composto interministerial, composto por vários ministérios, da CAMEX, que estão examinando como reintroduzir essas sanções econômicas aprovadas pelo OMC e que estariam em vigor pelo descumprimento norte-americano das suas obrigações. Qual vai ser o resultado final? Eu não posso antecipar para vocês, esse grupo de trabalho está se reunindo, está trabalhando com todos os elementos que estariam envolvidos numa situação de aplicação de sanções e eu suponho que este grupo de trabalho vai encaminhar sugestões para os ministros e que a Câmara de Comércio Exterior adotará uma decisão e nós todos saberemos oportunamente. Neste momento, eu não sei dizer qual vai ser essa decisão. Até hoje, apenas que eu saiba, apenas um país foi autorizado em um montante muito mais baixo, foi o Equador, eu acho, uma disputa de bananas ainda. E Antigo Barbúzio. Mas nenhum deles aplicou. Vamos torcer para que o Brasil não seja o primeiro. Os valores são os mesmos? Hein? Avaliação, os valores são os mesmos? Valores, forma, lista, tudo isso faz parte do cardápio que está diante desse grupo de trabalho que está se reunindo. É o que? Repito, está diante desse grupo, ele está estudando isso tudo. O antigo, você se lembra, Celso, quanto? Quanto? 829 milhões. E tinha um gatilho que... Quanto é que estava? Hein? 560 de bens, a partir daí? Quanto de bens? 560. 560 era bens e o restante poderia ser em propriedade intelectual. Nós estamos... De novo, esse grupo está olhando isso tudo e está tomando uma... Fará sugestões. Está bom? Esse grupo está estudando tanto valores, quanto forma, quanto listas, tudo. O grupo está estudando, ele fará recomendações aos ministros e os ministros decidirão, no momento oportuno. Eu não sei como que os ministros vão decidir. Evidentemente que aqueles valores, aquelas formas que estão sobre a mesa, como haverá, talvez, outras alternativas. Tudo isso nós estamos estudando. Nós não, né? Eles estão estudando. E eu imagino que eles tenham, em algum momento, que reportar para a Camex. Eu não sei quando que vai ser isso. Mas o Brasil está preparado para aplicar o que o hospitalista, a chegar a esse ponto? Se o Brasil está preparado? Sim. Mas já esteve em 2010, continua preparado. Não tem nenhuma dificuldade com relação a isso. O Brasil não deseja fazer isso, mas pode ser levado a fazer isso pelo descumprimento das obrigações norte-americanas. Está bom? Bom, aqui. E o que você está? Você acha que essa nova lei, a nova Farm Bill, ela é mais protecionista do que a Camexu ou não vem por aí? Ela é diferente. A Farm Bill é um instrumento gigantesco. São centenas de páginas. Eu acho que você vai ter que olhar para determinados produtos, para determinados programas. Pois é, então vamos lá. Então, no caso do algodão, eu volto à resposta que eu dei para a Eliane. Depende da forma como ela está redigida hoje, com os números que estão lá. Do nosso ponto de vista, ela é mais distorsiva do que a anterior. Inclusive porque os Estados Unidos estão abolindo pagamentos que são menos distorsivos, como é o caso da Caixa Verde, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas são subsídios pouco distorsivos, como é o caso dos pagamentos contracíclicos, que são menos distorsivos, estão transferindo esse dinheiro para um tipo de programa, como é o caso desse programa de seguro de renda, que é o STEX, que eles chamam, que é altamente distorsivo. É difícil conceber um programa mais distorsivo do que esse. Então, mesmo que os valores em dólares diminuam, o grau de distorção que é introduzido no mercado é muito maior do que os programas anteriores. Então, esse jogo de grau de distorção e nível de dispêndio é complexo. E é isso que nós estamos estudando para ver que tipo de solução é satisfatória para o Brasil. E, para isso mesmo, nós estamos em contato permanente com o setor privado, com a Abrapa, com o IBA, com as associações regionais, para que eles também nos digam o que, para eles, é uma coisa aceitável e o que não é. Esse diálogo tem que acontecer. Até porque, como a Câmara do Deputado também, adicionou uma figura que não havia nada, que é a finalização também. Bom, a legislação da... Bom, o açúcar é outro tema, não está aqui dentro do caso do algodão. A legislação em exame, hoje, na Câmara dos Representantes, é mais distorciva que a do Senado. Então, essa nós nem estamos olhando, nem perdendo muito tempo, francamente. Nós estamos olhando para a do Senado, ver se dá para melhorar a do Senado de uma maneira significativa. A versão que passou na Câmara dos Representantes, para o Brasil, não é base para a conversação. Está bom? Oi, embaixador. Flávia da Folha, aqui atrás. Aqui. Oi. Eu só queria tirar uma dúvida. Ontem, acho que é outro assunto, ontem a Chancelaria Argentina enviou um comunicado dizendo que a Argentina, Brasil, Índia e África do Sul tinham se reunido no órgão de exame de políticas comerciais da OMC e criticado a forma enviesada com que eles, enfim, criticam determinadas políticas de países em desenvolvimento ou em detrimento dos países desenvolvidos. Queria entender um pouquinho a relevância dessa decisão, se isso tem impacto muito grande e alguma relação com o contencioso do algodão com os Estados Unidos. Não, não tem relação nenhuma com o contencioso. Outra coisa, completamente à parte, a OMC, até num primeiro momento a pedido do G20, ela tem feito relatórios periódicos sobre medidas que têm impacto sobre o comércio mundial. Nós temos reclamado com frequência, e não é só esse grupo de países que você citou. Nós, efetivamente, também esses países que você falou, e vários outros, têm criticado, porque a maneira como esse relatório tem sido feito, ela é enviesada e tende a pintar um quadro mais negativo para os países em desenvolvimento do que para os países desenvolvidos. Por quê? Porque esses relatórios, eles tendem a enfatizar as medidas de fronteira. Então, o que acontece? Por exemplo, nós temos tarifas consolidadas na OMC. São tarifas que o teto, em geral, está em torno de 35%. E nós temos um espaço entre a tarifa aplicada e a tarifa que nós consolidamos na OMC. Então, vamos supor, eu aplico 9%, mas eu poderia estar aplicando 35%. Então, numa situação qualquer de desequilíbrio, vamos supor, um aumento de importações em um determinado segmento de produtos, ou até por oscilações cambiais, o câmbio ficou muito difícil para aquele setor, nós podemos ajustar essa tarifa, nós temos um colchão ali para poder ajustar. E isso é feito, às vezes, pelos países em desenvolvimento. O Brasil faz, outros fazem, vários fazem. Os países desenvolvidos não têm esse espaço. Pelas negociações anteriores, das rodadas anteriores, a tarifa deles, a aplicada e a consolidada é a mesma. Então, na medida que você foca para um espaço que só os países em desenvolvimento têm, fica uma foto distorcida da realidade. Por quê? Eles não olham, por exemplo, para distorções de regulamentos. Há vários regulamentos distorsivos que são introduzidos, há subsídios que são dados, que são concedidos, e essas coisas não são olhadas pelo relatório, são olhadas de uma maneira muito superficial, que é normalmente um instrumento de preferência dos países desenvolvidos. Como eles não podem ajustar tarifa, eles fazem, vamos dizer assim, eles protegem os seus setores, a sua indústria, de outras formas, aplicando medidas sanitárias, aplicando barreiras técnicas, concedendo subsídios. E essas coisas não são captadas necessariamente pelo relatório, embora elas sejam públicas, é isso que a gente fala. Essas coisas são públicas, não é novidade de ninguém, tem subsídios que são notificados no site dos ministérios. O caso do setor automotivo, por exemplo, em 2008, houve dispêndios de, parece, 80 bilhões de dólares. Isso não consta do relatório, mas um aumento de tarifa para autopeças, aí consta, aparece no relatório. Então é esse tipo de distorção que a gente reclama um pouco. Nós não somos contra que o relatório seja feito. O que a gente quer é que o relatório seja feito de uma maneira um pouco mais abrangente, que pegue todo tipo de medida, e não apenas as medidas que são aplicadas pelos países em desenvolvimento. Vou dar outro exemplo. O relatório capta, por exemplo, ele pega, quando o Brasil abre uma medida anti-dumping, ou quando uma investigação anti-dumping, uma investigação de direitos compensatórios, ele está reagindo à medida que está sendo adotada no outro país. É o caso do direito compensatório. O direito compensatório é o quê? Você está aplicando uma sobretaxa para compensar um subsídio que foi dado no outro país. O relatório pega o direito compensatório que você aplicou, mas não pega o subsídio que o outro país deu. Então quem é que está distorcendo? Quem aplicou a medida compensatória para poder se proteger do subsídio, ou quem está subsidiando? Quem é que deveria ser enfocado numa situação dessa? É esse tipo de coisa que a gente pede que o secretariado preste mais atenção e faça um relatório um pouco mais abrangente. Mas outro problema que tem o relatório é que ele mistura as medidas que restringem comércio e as que liberalizam comércio. Às vezes falam assim, é muito comum um jornalista, desavisadamente, não é de má fé, eu não acho que seja de má fé, ele olha lá e diz assim, o Brasil tem 60 medidas. Só que dessas 60 medidas, 30 não são para restringir comércio. Pelo contrário, é redução de tarifa, é facilitando o comércio. Eles misturam tudo. Como o relatório é a medida que tem impacto, o impacto pode ser positivo ou negativo. Então tudo que tem impacto eles colocam lá. E a presunção, eu acho, do público em geral, é de que todas aquelas medidas são ruins. Não são, tem várias que são para liberalizar comércio. Então o que a gente tem proposto ao secretariado, que eles não têm feito, é dividir, é pegar uma parte. Essas medidas são liberalizantes, essas são restritivas. Porque aí você tem uma noção melhor do que está acontecendo. O argumento deles é que é difícil dizer, às vezes, qual medida liberaliza e qual medida que restringe. Às vezes a restrição está nos olhos do observador. Mas eu não acho que seja realmente uma desculpa muito crível. Acho que dava para fazer um trabalho melhor. Nem que se criasse uma caixa cinzenta, alguma coisa assim. Está bom? Você tem que multiplicar por 12, tem que dar 147,3. É 12.275.000. Já tem um local que esse governo norte-americano está confundido religiosamente? Já só um ponto? Religiosamente. Todo mês o governo brasileiro tem que mandar uma comunicação pedindo que o depósito seja feito, na conta do Instituto Brasileiro do Algodão, e o governo americano imediatamente faz o depósito. não houve nenhuma falha, nenhum atraso em nenhum momento. Isso está sendo cumprido religiosamente, desde abril de 2010. Isso. Está bom? Bom, gente, muito obrigado a todos. Até a próxima.